Olá, família Grace Barra, eu sou o professor Caixa de Pessoa, faixa preta 4º grau, colaborador regional da Grace Barra, Paraíba. Estou aqui hoje com o instrutor Alisson Igor para me auxiliar em uma variação de técnica de armlock. Então, a gente vai trabalhar aqui a variação de armlock, tá? Onde eu vou usar a minha perna aqui direita, certo? Vou fazer a pegada aqui, ó, na manga do braço direito dele, tá? Vou ajustar o braço no meio das minhas pernas, vou lá e faço a pegadinha na calça dele aqui, ó, fazendo a presilha, para que ele não corra na minha lateral. Então, vou jogar minha perna direita por cima, no ombro dele, vou recuar ela usando o meu pé voltado e o joelho aberto. Larguei lá a calça dele, ó, ajusto o meu quadril e aí passo a minha perna esquerda, dobando e aí finalizando o armlock. E aqui agora a gente vai demonstrar o detalhe da pegada da calça. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu fiz a pegada no braço do meu oponente, troco a pegada da manga, da direita para a esquerda. E seguido, ó, essa minha mão direita faz a presida na calça dele aqui, para que ele não corra na lateral, né? Podendo causar até a passagem de guarda. Mas aí o que que eu vou fazer? Abro minha perna esquerda, fecho um pouquinho aqui a minha direita, jogo por cima do ombro dele, volto ela deitando, o pé, ajusto o braço dele, braço esquerdo, faço a presida com o meu braço e minha perna direita. Em seguida, saio de quadril, passo a minha perna direita e aí ajusto o armlock. E aí E aí E aí E aí E aí E aí